Gente, hoje tem inauguração, hoje tem festa, né? Olha só, a iluminação de Natal será inaugurada nesta quarta-feira na esplanada da NOB aqui em Três Lagoas. Além de luzes de Natal, haverá ainda a entrega de outras obras. Acompanhe a reportagem. A programação de Natal da Prefeitura de Três Lagoas, que contará com diversos eventos para a população, começa oficialmente nesta quarta-feira com a inauguração das luzes de Natal a partir das 19h30 na esplanada da NOB. Haverá apresentação da banda Cristo Redentor com músicas natalinas e também do coral Renascer. Já às 20h está prevista a chegada do Papai Noel e às 21h show com o Grupo Caraca. Ainda nesta quarta-feira, haverá a entrega das obras de revitalização dos canteiros centrais das avenidas Rosário Congre e Antônio Trajano. Além da iluminação da decoração natalina e também do canteiro central, nesta quarta-feira será inaugurada uma cascata que foi construída aqui na esplanada da NOB. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, falou da programação. Às 19h estaremos fazendo a inauguração da fonte, que já é a primeira etapa aqui, que logo em breve teremos uma obra aqui que será a Cidade da Criança. E o prefeito também já quer entregar os canteiros, que é da Antônio Trajano e a Rosário, que foi a revitalização de toda essa extensão. Então ele também já quer dar o primeiro start também da Cidade Luz, do Natal aí também, que já vai iniciar também. Ele já quer fazer tudo junto. Então aproveitamos e convidamos a população em geral para vir prestigiar esses eventos. Aos poucos, o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens da antiga Noroeste do Brasil vai tendo nova ocupação. Nesta semana, a prefeitura inaugurou mais uma obra construída nesta área que durante anos ficou abandonada e tomada por mato. Eu estou na prefeitura há nove anos. Eu acompanhei, até foi eu, na época, junto com a minha equipe, que tiramos toda a linha ferro daqui até a saída para a 262. Toda essa extensão fomos nós, do DOS, que retiramos. Na época, a gente até usou esse material para cascalhar os bairros, porque foi bem no início da gestão do nosso prefeito. E eu venho acompanhando essas mudanças, acompanhando e fazendo parte delas também. E, cara, é gratificante ver que antes nós tínhamos a feira na rua, hoje nós temos um prédio daquele tamanho, já virou referência no estado, já vieram outras cidades do estado para ver a nossa feira, para tentar copiar esse projeto. Temos aqui, logo em breve, estaremos entregando o Shopping Popular também, para melhorar ainda mais para a população, para as pessoas que gostam de fazer compras. Teremos vários estacionamentos, tem o da feira, logo em breve teremos também o estacionamento do Shopping Popular. Teremos aqui também a Cidade da Criança, o terminal rodoviário que nós já entregamos está em operação. Logo também teremos já um novo modelo de transporte coletivo que vem para melhorar ainda mais o transporte da população de Três Lagoas. E também a fonte, que vai ser mais um atrativo, um ponto turístico para a nossa cidade. A Secretaria do Meio Ambiente também é parceira na execução dessas obras, como destaca o secretário da pasta, Mauro de Grande. Você vê aqui, o verde aqui, todas essas mudas aqui maiores, todo o nosso viveiro, viveiro municipal, algumas foram compradas para embelezar a obra aqui. A Secretaria vem fazendo, o secretário Moraes, o Osmar pavimentando volta, então é união, é união de secretarias, é um CNPJ só. É o que o prefeito Antônio Guerreiro fala, tem que unir forças que o negócio sai, sai bem feito. Então, o pessoal vem construindo e a gente vem atrás, belezando, fazendo esse gramado, fazendo as flores, detalhar, ter o nosso biólogo para ver plantas que aguentam esse sol, porque olha o calor que a gente está, o sol queimando, acabamos de falar isso aqui agora. Então, são plantas realmente para estarem aqui, está sempre bonito, época de chuva e época de calor exaustante. Então, é o que acontece, sempre assim, onde vai tendo as obras, a gente entra com a licença ambiental para poder fazer, aí depois, terminando as obras, a gente entra com a parte de verde, de plantas, de vegetação. Agora, os canteiros centrais estão mais bonitos e floridos. O secretário pede que a população ajude a cuidar das plantas e não furtem. Tinha uma preocupação nossa disso aí, se são plantas bonitas, mas é para embelezar. Se vem um final de ano, vem um parente, vem um parente meu, seu, de qualquer um munícipe que está aqui, vai trazer, vai passar aqui para ver, tirar uma foto. Então, é bonito. Vai falar, ó, Treilagoa, a cidade está bonita, meu filho mora lá, minha nora mora lá, cidade bonita, vem bem cuidadinha. Agora, o pessoal vir arrancar isso aqui, levar embora, vai acabar ficando feio, a gente faz com prazer. E gostaria que todos fossem fiscais, né, para cuidar disso aqui também.